Chá de limão com mel é ótimo para a sua fase atua de gripe. Ajuda? Não sei, mas minha avó diz que sim. Logo, ela está correta, então pode confiar capa. Tá, tá. Ajuda? Não sei, mas minha avó diz que sim. É para tomar chá de limão com mel. Então, o remédio que eu estou tomando, ele se chama Celestrate, é o nome. Desclorfeniramina com beta-metasona. Ah, sei lá, mano. Tem um monte de coisa aqui. Eu estou tomando isso, cara. Mas tem chá que eu tomei. Eu estava tomando um negócio com mel. Só que o efeito é feito mesmo com essa porcaria desse remédio. Normalmente demora um pouco mais para minha voz começar a voltar. Eu estava no início da voz ficando zoada. Metavitamina. Será que é isso que eu estou tomando? É, realmente tem a foto de um cara careca aqui atrás com uma barbicha. Alguma coisa berg, Heisenberg. Sei lá, velho. E aí, Will? Alô, Will? Oh, mano. Cara, nem para eu mandar um mel, velho. Estou precisando de mel aqui. A garganta... Não é a garganta, né, mano? A voz. É a voz. A voz. Não está, não está mesmo. Estou no chá aqui. Não está mesmo, cara. Eu não estou sentindo os timbres que minha voz consegue atingir. O dinâmico eu não consigo fazer. O mic eu não consigo fazer. A corda vocal, ela não está... Não está funcionando. E eu tinha um show esse final de semana. Só que eu não vou falar qual é o meu nome artista, né? Artístico. Seja aí, bem-vindo ao Team Pages. Da música para vocês. Eu canto igual a Cia, velho. Com máscara aqui. Não aparece, vocês não sabem. Se pegar eu dou na tua cara, hein? Ah, legal. Tem muito passo aqui, velho. Tem muito passo aqui. Não pegou nenhuma, curta. Não é acreditável. Tô tentando entender o que esse cara acha que aconteceu. Eu esqueci? Ui, não! Eu vou com isso aqui mesmo. Nossa, tinha alguém lá embaixo? Diz pra mim que não tinha alguém lá embaixo, velho. Fala que... Oi. Tá, o que eu posso fazer aqui, velho? Uh, quero. Vou cair de novo. Vou nada, mano. Relaxa. Got your back, dog. Coim. Tem alguém ali. Dúvida, que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Bom. Calma aí, gente. Apenas um jovem mago passando. Como que ele não quer nada? Caramba, tem... Olha quanta coisa. Quanto loot tem aqui. Meu Deus. Tô full, mano. Tô full, mano. Aê. Beleza. Eu acho que não tem mais ninguém ali. Eu só tô na dúvida se eu fico com essa pump ou pego uma normal, velho. O que que eu chamo de dirigível de Zeppelin? Qual a diferença de um pro outro? Ai. Nossa, nem acredito que funcionou. O cara decidiu adiantar. Pariu mesmo. Muito difícil de acessar. Tem gente? Roubado esse negócio de ver, velho. Meu Deus do céu. Ah, eu não sei onde a Sunny desceu. Tá, eu vou fazer a função. Nossa, tá longe. Não dá pra fazer a função, não. É, eu imaginei que fosse fechar ali, cara. Essa safe é muito, muito previsível, velho. Tem um cara aqui em cima. Tem um cara aqui em cima. Uma bala. Eu esqueci que eu tô com essa pump, velho. Não levaram os bots daqui? Não, né? Pelo visto. Se eu tô com a outra pump, eu acho que eu levava. Deu uma embaçada aí, hein, mano. O cara tomou três tiros, tudo na cabeça, velho. Pera o outro. Pronto. Acabou a palaçada deles de ficar andando aqui embaixo. Vou trocar a pump. Tem um cara literalmente ali, ó. Onde eu levei ela. Deixa eu desmarcar. O outro vindo do posto. E um subindo aqui agora. O outro vindo do posto. Tchau. 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 Quanto dano, velho? Tá, o meu spray eu deixei ali do lado Por acaso... Exatamente isso, velho Se alguém viesse aqui eu ia ter a bolinha pra poder sair Só que eu acabei usando a bolinha De maneira diferente Eu tô totalmente exposto ali pra baixo agora, pra direita Se vier alguém ali eu levo um spray do caraca Não era a mina que eu vi A outra mina que eu vi chegando era uma Isabelle de... De casaco... Ali ela, ali, ó Ah, não é a Isabelle não, mano É um casaco vermelho, pelo menos Pelo menos isso eu acertei Se eu fosse ele eu passava Pegou alguém aqui agora Ah não, ele veio por baixo, eu acho Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, meu de frente Ah Tá, tá perigoso aqui, galera Deixa eu só bater o olho aqui pra ver se eu vejo alguém Não vejo ninguém A gente tem que voltar Tem que manter a posição ali, não tem jeito Eu sei que eu tava com essa pump Era ele Quem eu imaginei que tava subindo aqui Opa, tem bala Tô vendo Tá, ele tava atirando em outra pessoa Ele vai arrede com a outra Não, ele correu Mal, hein, mano Preciso carregar Porque pode ter mais alguém aqui Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, meu de frente Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, meu de frente Vai ter que sair daí, mano Você tá ferradaço Sabe em que mundo que você vai sobreviver isso? Nenhum Não existe Caraca Uou Não consigo fazer o uou Olha a jogada Dá? Tá safe? Foi Aqui, ele aqui, ó Mentira Que ele vai entrar nesse mato, velho É ruim Ah, mas aí eu trollei, né Nossa, eu tô ferrado Oh, yeah, my friends Oh, vou mandar até aquela Oi Eu tinha cober ali Ele tinha que vir pra cima de mim Pra ele me levar, ele tinha que vir pra cima Mas ele adiantou Você viu que ele pegou o terreno Ele tava atrás Eu tava bem atrás Eu dei de cima e curei Ele avançou um pouco E ele tentou me dar outro spray Se ele acerta um spray Igual ele acertou antes Agora ele ia me rushar com tudo Ele ia dar tempo dele chegar sem eu me curar Ali tava arriscado De ele conseguir me rushar Só que ele não sabia Que eu não conseguia subir ali fácil Aí é conhecimento do terreno mesmo Essa aqui foi linda, mano Mas tá difícil Me mira assim Ajuste fino Tá muito ruim 8 dias sem atirar direito Ladies and gentlemen Se você... Eu tenho que tirar o botão Mas vai, por favor Obrigado Eu imagino, time Eu imagino Eu imagino Eu imagino Deixa pra tricô aí, time Muito obrigado Se você gostou Se você gostou Se você gostou De Google Cats Eu imagino, calma Eu imagino Eu imagino